Salve! Nesse vídeo, a gente vai criar o nosso componente chavoso ali, o nosso Progress Bar, que a gente aprendeu no vídeo anterior, que dava pra fazer de um jeito bem tranquilo e feliz. Então, bora partir pra esse rolê aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente tem só o HTML, mas no nosso layout, a gente quer colocar esse Progress Bar, que a gente deletou pra criar do jeito de um componente, de forma isolada e tudo mais, né? Então, bora criar agora, ó. Eu vou começar pelo HTML aqui, bem tranquilamente. Cadê aqui o nosso rolê? Aqui embaixo do nosso HTML. Eu vou colocar um DD, eu já vou colocar aqui dentro desse DD um Progress, beleza? A classe desse Progress vai ser Progress, vou adicionar aqui já com o nosso esquema aí usando o Emet, Progress Bar. Dentro dessa Progress Bar, vai ter, antes de dentro, né? A gente vai setar um Value aqui, na verdade, um Max. O Max aqui, eu vou colocar como 100 e o Value, eu vou colocar como 70. Agora, o conteúdo de dentro vai ser 70%, beleza? Aí, a gente tá usando o Emet, Ctrl Barra de Espaço, dá um Enter, já gerou todo o HTML pra gente. Vou dar um Ctrl B pra gente conseguir enxergar, ó. Esse é o nosso Progress, beleza? Vou dar um Enter aqui só pra deixar a indentação um pouco mais feliz. Agora sim, ó. Tem um Progress, a classe é Progress Bar, o Max é isso e é esse rolê. Vamos ver se já tá aparecendo no nosso navegador aqui, ó. Ó lá, já tá aparecendo legal, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer, eu vou dar um Ctrl B aqui, criar o nosso componente ali no CSS, né? Então, Progress, traço Bar, ponto CSS. E vou dar um Enter. Ponto Progress Bar, pra criar o seletor do componente. Ah, bigode, xa, bigode. E vou começar colocando aqui o Background Color da Felicidade, que é na cor branca, ó. Opa, faltou um F aqui, hein? Vamos ver aí se vai chegar mais legal, ó. Ah, não aplicou, né? Vacilei. Eu sempre esqueço. Esqueço de importar aqui o nosso componente, ó. Deixa eu importar aqui com o link, ó. Link, Enter, CSS, barra, Components, barra, o nosso Progress Bar. Beleza, agora sim. Agora foi legal, ó lá. Já tá aparecendo a cor de fundo brancona aqui, ó. Se você voltar no navegador, né? Voltar no navegador não, desculpa. Ah, voltar aqui, ó. A gente pode ver se é branco mesmo. O navegador não, né? Dentro do nosso layout. Aí a gente tem a borda agora e tem a altura. Vou aplicar a borda e a altura já, ó. Os dois ao mesmo tempo aí. Então a gente tem que colocar a bordinha, border, 5px, solid, na cor preta, né? 0, 0, 0. Ah, onde que você viu isso? Eu vacilei de mostrar aqui, ó. Tá vendo? Eu só podia ter copiado e colado aqui, ó. Mas tá aqui, ó. Top. Agora eu também quero fazer a linha da borda. Ah, vamos ver se a borda já funcionou, né? Olha lá, já funcionou. Mas além da borda eu quero citar a altura padrão como rate de 40px. Ponto e vírgula. Salvou a volta do navegador. Olha que interessante. A gente tem 40px, mas se você olhar aqui, ó. Parece que aqui tá menor e aqui tá maior. E repara se eu der um Ctrl 0, ó. Esse é o zoom 0 mesmo do layout. Então deveria ter igualzinho aqui no navegador. Que aqui também é o zoom 0, né? Dentro do navegador. Não tem zoom. Então o que tá acontecendo, na verdade. Clica com o botão direito. Expressionar elementos. Você vai ver aqui, ó. No layout. E na verdade o espaço que tá ocupando esse objeto aqui. O progress bar. É 50. E a gente tem 40 da altura, mais 5 da borda superior, mais 5 da borda inferior. Então a gente tem que mudar o comportamento padrão lá usando o Box Sizing. Lembra que o Box Sizing, o padrão é Content Box. Ele tem esse comportamento. A gente define uma altura. A borda faz com que o componente cresça o tanto que a gente coloca na borda. Em área física mesmo. E se você adicionar o Padding também. Esse é o padrão. Uma vez que o Box Sizing é Content Box. Por default. Agora a gente tem que mudar aqui o Box Sizing. Pra realmente ele garantir que vai ser sempre a altura definida por padrão. Que você definir na altura vai ser a altura mais a borda. Não. Vai ser a altura menos a borda. Beleza? Vai ser esse o rolê. Vai ficar ocupando ali o espaço certinho. Menos não. Falei besteira, né? A borda vai ser adicionada junto com o Rate. Então o Rate não vai ser 40 mais 5 mais 5. É 40. E acabou. O 5 entra ali pra dentro. Beleza? Do próprio Rate. Então a gente muda aqui o Box Sizing. A felicidade. Pra Border Box. Ponto e vírgula. Salvou. Volta no navegador e dá um refresh. Agora tá legal. Tá feliz. Agora só tá faltando a cor aqui da borda, né? Então vamos mudar aqui a cor da borda. Pra mudar a cor da borda a gente usa o ponto Progress. Que a gente aprendeu no vídeo anterior. Eu aprendi inclusive junto com você. Dois pontos, traço, WebKit e Cibara. Que felicidade. Salvou. A gente joga o background color aqui feliz. E a gente pega a cor roxa ali, né? Nossa barrinha de progresso. Pronto. Agora sim. Lasanha, Ctrl V. Ponto e vírgula. E o que a gente vai colocar aqui além disso, né? Além disso, acho que não vai funcionar. Espero que não. Olha lá. Não funcionou. Tá vendo? Porque a gente tá usando o prefixo de WebKit. Lembra que essa propriedade, na verdade esse seletor, ele tá em período de teste. Por isso quanto de período de teste, a gente precisa usar o específico pro browser que a gente tá usando, que é o da Mozilla. É o Firefox. Então a gente tem que colocar o prefixo Moz em vez do WebKit. Mas a gente mantém os dois. E se o usuário tiver no WebKit, vai funcionar. Se o usuário tiver no Moz, vai funcionar. WebKit o que que é? É o Edge, é o Chrome, é o Safari, é o Opera. Todos esses são WebKit. Beleza? Então vamos voltar aqui, ó. Então vou pegar, vou copiar esse rolê. Ctrl-C, vírgula, Ctrl-V. Salvou aqui e a gente troca o WebKit pra Moz. Salva, volta no navegador e dá um refresh. Olha lá. Tá nice. Bonitinho. Então o nosso componente aqui, ó, tá criado exatamente da mesma forma agora. E é isso que eu queria nesse vídeo. Beleza? Então é tudo. Valeu aí. Brigadão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E bora pro próximo. E aí